De noite? O que que você bota hoje em dia, colono? Porque eu quero fuder com vocês, cara. Eu já conheço caminhos. Vem pra aí. Caralho, velho. Vem pra aí. Vem, você vai ser o primeiro a cair, nega, tu sou tábio, colono. Tem que ser sem fantasminha, garoto. Sem fantasminha nisso aqui? Sujinha? Sujinha nisso aqui tu quer, cara? Calma, vai com calma. Vai com calma. Tá fantasma, tá fantasma. Tô indo, tô indo. Tô indo. Vai com calma. Não acelera, Rash. Ai, caiu. Tô? Não acelera que cê cai. Cassei a primeira parte. Caralho, o checkpoint é lá na PQP, velho. É, não fala, não fala. Ah, caí. Ai, caí. Agora eu não tô conseguindo. Quando eu fui sozinho, eu consegui. Ah, consegui chupa. Tem o terceiro checkpoint. Chegando. Ih, caralho, tem força aqui em cima, velho. Tem que dar um saltinho lá, Ludgero. Caralho, o story me passou. Eu fui muito sem força. Acho que eu não vou chegar. Calma, calma. Sem spoiler. Cheguei, cheguei, cheguei. Ah, aqui tem uma rede pra proteger. Aqui tem a redinha. Cuidado, não acelera, porque tu vai dar no meio dos pauzinhos, Ludgero. Aí, peguei. Onde é o outro? Nossa, morri. Bem feito. Bem feito. Se fode. Quis ir correndo. Vai devagar. Vai devagar, eu tô falando. Ai, ai, não, merda. Ai, fui reto, fodeu. Cai. Nossa. Caralho. Peguei o checkpoint. São muitos pegadores do checkpoint. Pronto que é agora. É, caralho. Eu acho que é pra baixo aqui. É pra baixo. A rampa me jogou pro lado do nada, velho. Não cai. Tem que andar no bagulhinho. Ai, caiu, caiu. Ai, meu Deus. Tem que frear, tem que frear. Vai freando. Vai freando. Vai freando. Vem, esse trem, quando você morre, aparece, se fodeu, demora um ano, velho. Vai freando. Antigamente, mesmo no se fodeu, você podia apertar Y e spawnar, pra spawnar mais rápido, tá ligado? É, hoje não dá pra ver. Agora eles tiraram isso, velho. Vai devagar. Não adianta tu achar a seguir. Ah, vou passar o colono. Joga aí, precisa me ensinar não, velho. Pega, cada um passa do jeito que quiser, velho. Se eu penso no bem dos meus amigos, eu quero ver vocês. Acalma o bem do meu game. Nossa, o jogo passou lotado. O que passou lotado ali? Eu. Babaca. Eita, 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 eita. Por que eu não peguei o checkpoint? Ah, peguei o checkpoint. Ah, peguei o checkpoint. Peguei o checkpoint, por favor. Ai, ai, ai. Calma, freia. Freia, amigo, amigo. Como é que eu passei reto nessa porra? Ai, meu Deus. Peguei. Nossa, eu tô em quarto, né? Vocês estão tão na frente assim. Caralho, eu vou cair. Nossa, eu não caí. Nossa, eu não caí. Ai, caralho. Ai, vou cair. Nossa, eu também. Ah, tem que descer o cabo. Nossa, eu morri. Nossa, tem que seguir o cabo. Bem feito. Bem feito. O Jero caiu também? Não. É o não. Eu tô indo na manhã do gato. Você que tá indo aí, tipo, like Mick Jagger aí. Like Mick Jagger, mano. Ah, olha isso. Eu morri de novo, velho. Fiquei preso. Minha moto vira e prende. Quem que tá atrás de mim? Eu? Quem? Nossa, tu tem que saltar, velho. Tu tem que saltar. Eu não acreditei nisso. Eu não acreditei que tem que saltar, velho. Ai, ai. Eu vou acabar a corrida. Eu vou acabar a corrida. Eu vou acabar a corrida. Lugero. Ah, Lugero. Caralho, eu não consigo fazer isso aqui. Eu vou freando e o filho da puta continua descendo rápido, velho. Tá, eu caí lá embaixo. Será que eu não consigo roubar? Ah, passei o Lugero. Ah, eu morri. Também morri junto contigo. Você morreu no mesmo lugar que eu. O seu 7 tá lá atrás, hein? Calma, calma. Tô freando, jogo. Tô freando, jogo. Então segura aí. Freia. Agora eu tô indo perfeitinho. Ai, calma. Ai, mano. Morreu também? Morri. Ai, calma. O que tem que fazer lá, Stoller? É frear? Ai, meu Deus. Caralho, eu tenho que... Nossa senhora, essa parte é difícil, hein? Ué, e devagar, ué. Simples. Caralho, mano. Eu morri de novo, velho. Ai, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Falei. Ah, que ridículo. Tem que frear, Hayashi. Onde vocês estão? Deixa eu ver. Deixa eu ver onde vocês estão. Conseguiu, Lugero? Terminei. Não dá pra pular lá. Não tem como. Não tem que ir a milhão. Não tem que ir devagar. Tem que ir direitão. Quem assiste o 10xplay acha assim, não. Porque o Hayashi é muito bom e o Bruninho é muito ruim, né? É só isso que eles pensam, velho. Unidimensional. Não curtir. Não curtir. Curtir só porque o 10xplay ficou inútil. Relaxa, ainda tem mais 4 corridas. Esse aqui é outro campeonatinho. Tô muito ruim dessas coisas. Deixa comigo. Deixa comigo. Tem que ser em primeira pessoa. Imagina acertar o homem em primeira pessoa, velho. Vamos lá, vamos ver cadê o alvo. Caralho, eu não vou nunca enxergar isso aqui, velho. O que é isso? Cadê o alvo? Nossa, eu tô vendo. É em cima de um prédio. É em cima de um prédio. Eu tô vendo. Não é não, é na rua. É na rua. É na rua, é na rua. Ah não, eu tô vendo. Achei. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Vou pegar. Vou pegar. Peguei. Ai, eu não vi. Ah, vai tomar no seu cu. Ah, vai se fuder. Eu não vi. Mas o Lugero pegou de primeira, velho. Eu não vi o alvo. Como é que o Lugero fez isso? Tá roubando o Lugero. Ah, ele que fez as pistas e trouxe a gente aqui. Claro, eu sou o Charles Bonitão. É meu nome à noite. Charles Bonitão. Meu nome na madrugada é Charles Bonitão. Cadê o alvo que eu não vejo, caralho? Lá no meio da rua ali, ó. Caralho, caguei muito rápido. Eu passei o áudio. Ah, não. Foi do Lugero. Eu passei muito, velho. Dá pra passar, hein. Cuidado. E o filho da puta ainda colocou uns container que é pra bater e morrer, tá ligado? É, é. Eu vi. Mano, eu sou muito ruim disso. Tenho certeza que eu não vou nem completar. Nossa, que cagada. Morrei do ladinho agora. Mais uma vez, ele se lembra. Ah, tá fora isso aqui, velho. Só eu e você não completamos de novo? Sim. Ah, vai dar o cu. Caralho, eu caguei muito. Muito, velho. Eu que também deu uma cagada ali. Eu fui de prima. Eu não tinha nem o alvo, velho. Se por acaso vocês ficarem sem conteúdo e isso for pro ar, inscritos do Despro Play saibam que isso é recorrente. Normalmente é isso. De vez em quando eles ganham... Sua bunda! De vez em quando eles ganham o resto e ganham o mundo, aí vai pro canal. É. Só pra vocês serem... Uma de cada três corridas que a gente grava aqui não vai pro Despro Play. Vai também. Vem pro Sol Carrio. A gente vai chegar agora hoje. Mas daqui é ontem. plate. Pra vocês... Vem proorkom. Vem pro诺.